E aí galera, no vídeo de hoje da nossa série de minigames eu vou estar trazendo mais um minigame pra vocês galera O minigame de hoje é o Sky PvP galera, pra quem não conhece o Sky PvP é uma mistura de PvP galera com parkour Só que o problema desse minigame pra mim, em minha opinião, é que eu sou horrível de PvP e piorou de parkour galera E eu vou diminuir um pouco esse áudio, devido o fato de estar no nível já atrapalhante Atrapalhante, eu acho que essa palavra nem existe Pois então galera, o IP do server vai estar aí na descrição, eu estou no MinerZocker, que é um server de minigames bem legal galera Ele conta que se eu não me engano, são 18 minigames galera E são minigames variados, e lembrando que o servidor é pra pirata e original galera, viu? E esse é o mapa do minigame Sky PvP Ele é bastante feito com ilhas e meio que esses parkour Não tão difíceis, mas pra mim que isso é horrível Olha pra vocês verem É meio difícil, eu vou tentar ir pelo outro lado Lembrando galera, que se você cair aqui e morrer sem tomar nenhum dano de player, você pode voltar vivo Lembrando que essas roupas de diamante, eu preferia ter morrido pra eu voltar pro lobby Lembrando que Droga Acho que agora eu morro Lembrando que Essas roupas de diamante que alguns players estão usando, não é pra VIP, que geralmente em servers Assim Esse tipo de roupa é só pra VIP galera Só que aqui, as roupas de diamante ficam espalhadas em parkour difíceis Tipo Um lugar onde o parkour é bem difícil E se você conseguir chegar lá em cima, você ganha É tipo isso Eu vou tentar né Conseguir uma roupa de diamante aqui nesse parkour Apesar de que Não tem só eu né Droga Esse é um dos motivos Eu achar muito engraçado eu jogando sky pvp pelo fato de eu ser horrível galera Pra vocês verem aí de novo Sou muito ruim nesse E vou morrer E é bom que esse tipo de minigame pra galera que curte parkour E pra que curte pvp também É que Ele não tem tempo Esse minigame Ele é em tempo real Você vai jogando E tem essas placas aqui Cada placa é um item diferente Vocês podem ver Eu sei que isso é flecha Um arco, uma espada de madeira E tem essa melancia aqui também Eu uso ela só pra Eu pego ela só pra fazer volume Na hora que o cara me matar Ele fica doido Com aquele monte de item no inventário dele É muito bom trolar isso Eu aconselho Se vocês quiserem fazerem isso Fora que também na hora da Da fome aqui É muito bom você tá Sempre com comida Mas se você for um noob igual eu Nem compensa pegar comida Você já sabe que você vai morrer Maldito Morra desgraçado Morri Quando eu vi o lag das minhas coisas dropando Eu já sabia que eu tinha morrido É um minigame bem legal galera Só que o ruim desse minigame É devido isso De você morrer e você voltar Porque tipo você mata um Os caras parecem ser muriçoca Você mata um Aparece cinquenta do seu lado É meio que O ruim é isso Que nem isso Olha esse cara Eu acho que Bugou aqui Tem umas duas mil vezes Já que eu volto ele só tá aí O cara parece que não deve ter vida Eu vou de arco Que eu me acho melhor com arco Pois é galera Lembrando que essa é a nossa série de minigames Você pode entrar aí nos comentários Vai deixar o seu comentário de algum minigame E eu vou tá tentando gravar Mostrando outras espécies de minigames também galera E deixa eu lembrar Maldito merece morrer aquele ali Droga Pois é galera O nosso vídeo de minigame vai ficando por aqui Eu já passei vergonha suficiente Por um vídeo já E galera A gente vai ficando por aqui Se lembra aí de se inscrever no nosso canal E se gostou do nosso vídeo Deixa aí seu like né Eu não vou nem falar se você gostou Se você achou que eu sou muito noob Deixa aí seu like Que eu vou testar meu nível de noobice Se você for pior que eu Deixa aí nos comentários Que é pra ver se eu aumento Meu apoio moral Não sei Ao certo A palavra que eu digo E Dê um like aí no nosso vídeo Compartilha Se inscreva se você não é inscrito E deixa aí nos comentários também Algum minigame que eu não tenha gravado ainda Pra eu Poder gravar E assim Ter mais interatividade E quem sabe aí um dia Eu não chame você aí Pra gravar comigo Falou E até a próxima galera